Bem, agora eu vou falar rapidamente da pergunta que eu recebi sobre fenitoína e o hidantal, que é o nome comercial da medicação, como funciona, o que é, o que é que ele é bastante usado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tranquilizo o paciente é vocês entenderem que a epilepsia é a segunda doença neurológica mais comum das crônicas, né? Depois da enxaqueca, quase 12% da população tem epilepsia e a gente neurocirurgião maneja muito essas medicações e pacientes com epilepsia Isso é por causa dos tumores, né? Eles descobrem os tumores cerebrais num contexto de crise convulsiva e aí dentro desse contexto de crise convulsiva eles acabam utilizando medicações, né? A fenitoína, grande vantagem dela, já tem décadas de uso, é um remédio seguro, eu vou falar um pouquinho dos efeitos colaterais que chamam a atenção pra gente, é baixo custo, está disponível na rede pública, então o remédio ainda hoje é bastante utilizado, né? O grande aspecto dele, que alguns pacientes reclamam, que chegou a uma postagem relativamente alta de quase 10% das pessoas que tem alguma reação de pele relacionada a ela e uma das principais causas da gente suspender, às vezes o paciente tem coceira, alguns tem descamação de pele e aí é um efeito colateral que realmente o paciente tem uma alergia, uma reação, né? A essa medicação e você tem que suspender o uso. Mas é um remédio ainda bastante utilizado, né? Tem um metabolismo também hepático, então tem sempre que ficar de olho as outras funções, como é que estão, nem sempre você precisa pedir dosagem da função no fígado, mas o médico vai estar acompanhando direitinho pra ver como o paciente está se comportando, né? Vantagens dele, né? Eu já falei do custo, já falei da disponibilidade, que é mais simples das medicações serem utilizadas, é disponível também no posto de saúde, e que também pra muitos pacientes é bastante importante. E tem um aspecto outro dela, é que ela tem via venosa, então muitas vezes o paciente, principalmente a gente da neurocirurgia, chega crítico, que chega no estado que não está consciente, ou vai submeter uma cirurgia, né? E você vai começar a medicação, ela acaba ainda sendo utilizada nesse contexto. Tem muitas medicações mais modernas, mais novas, tem, né? Mas ainda é um remédio bastante utilizado, um remédio eficaz, e é individualizado de caso pra caso. Cada médico vai ver no seu contexto, são remédios que podem ser utilizados, então ele vai analisar uma série de fatores antes de decidir se começa ou não essa medicação. Às vezes as perguntas que os pacientes mandam aqui, são assim simples, que não dão pra responder assim, ah, qual o melhor remédio? É o melhor pra mim? Não tem realmente como. Tem que conversar com o seu médico pra ele colocar os prós e os contras, e o motivo da decisão de cada uma dessas medicações. Tem um paciente tomando, sem dúvida nenhuma, tem paciente tomando, não costuma ser num paciente que vai pra cirurgia hoje, a primeira escolha, mas é super possível você utilizar essa medicação também, tá bom? Não costuma ser a minha primeira escolha, e aí tem prós e os contos que o debate seria muito intenso pra gente dizer de cada uma delas, mas é super factível o uso. Tá bom? Espero que tenha ajudado, muito obrigado.